O clube pelo qual você se simpatiza está completando hoje 98 anos. Oh, parabéns! Uma cerimônia está marcada para esta noite na sede do Clube do Barro Preto, em Belô, porque geralmente nessa data os dirigentes anunciam reforços para o time. Será que este ano, minha cara maiara, vamos ter presentes? Vamos ver junto! Já virou tradição. A cada aniversário do Cruzeiro, quem ganha o presente é a torcida. Em 2017, por exemplo, o clube anunciou a contratação do... Diago Neves. No ano passado, quatro reforços chegaram na data. Bruno Silva, Marcelo Hermes, Edilson e David. Hoje o Cruzeiro completa 98 anos e a torcida aguarda um grande presente para a temporada. Quem será que os torcedores querem ver com a camisa azul em 2019, hein? Eu queria de volta o Marcelo Moreno. Eu gostaria de ver jogando no Cruzeiro, mas roxa. Dá para sonhar, de repente, com o Neymar no Cruzeiro, o Cristiano Ronaldo? Ah, isso aí é só milagre mesmo, viu? Está assim, né? Nada é impossível, né? Sonhar, sim, mas aí vai ficar só no sonho, eu acho, viu? Difícil? O Ronaldo, o Neymar no Cruzeiro, é meio difícil, eu acho. Foi um presentão, né? Um presentão? O melhor presente precisava contratar mais ninguém o resto do ano. É, esses craques aí nem o Papai Noel, que já passou por BH, trouxe de presente. Mas como as comemorações de aniversário ainda não terminaram, a gente aguarda um final feliz para a torcida celeste. Tão combatido, jamais vencido.